O que é o estudo da carga mental de trabalho, tomada de decisão, estresse, interação homem-computador, ou seja, psicológico, motorista, o motorista no trânsito, ele fica estressado, nervoso, é cansativo, o recepcionista também, eu passo cada coisa lá na clínica, às vezes eu chego em casa nervosa, estressada, cansada, esgotada, isso é a ergonomia cognitiva. Dando continuidade... Boa noite, meu nome é Pedro Bozato, vou falar da ergonomia organizacional. É para a otimização dos sistemas sociotérgicos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de processo. Os tópicos relevantes incluem projeto de trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto participativo, trabalho cooperativo, cultura organizacional e gestão de qualidade. Agora vou falar da ergonomia psíquica. Presentar a saúde mental do trabalhador se tornou algo tão grande que um desafio para a ergonomia, pois a carga mental é a mais complexa. A inteligência é a capacidade de atingir objetivos diante de obstáculos por meio de decisões tomadas e baseadas em regras racionais. A carga psíquica diz respeito à maneira de como um indivíduo lida com suas situações no dia a dia, diante do seu principal instinto de preservação de vida, que é fugir ou enfrentá-las. Como na vida laboral, a grande maioria das situações obriga o indivíduo a enfrentá-la, embora o seu instinto de preservação diga que é para fugir. Com isso, acaba se desgastando. Tal desgaste se reflete no desequilíbrio, que se traduz em carga psíquica, podendo levar a consequências sérias e indesejadas. Dando continuidade. Boa noite, meu nome é Virgínia. Eu vou falar sobre o objetivo da ergonomia. Elaborar mediante acontecimentos de diversas disciplinas científicas que compõem um corpo de conhecimento que, dentro de uma perspectiva de aplicação, deve resultar numa melhor adaptação ao homem, aos meios tecnológico de trabalho e de vida. O ergonomista estuda como as pessoas trabalham, a fim de melhorar o seu conforto, a sua saúde e a produtividade. Interfere também no ambiente, na produção, na organização.